Eu vou comer sapato, eu gosto muito, caralho Pode, pode, pode olhar, pode, pode olhar Gostou do bagulho, gostou do bagulho de buceta Eu gosto muito de crelo, eu gosto de... de puxeta eu gosto de peto'dgueiro vem, canita, vem canita Vem, canita, vem canita Eu vou começar batu Eu gosto muito Eu gosto muito Pode olhar Pode olhar Pode olhar Gosto de um bagulho Gosto do bagulho De puxeta Eu gosto muito Tigrela Eu gosto De Bota Bota Tem camida, tem camida, tem camida Tem camida, tem camida, tem camida